Eu vou primeiro te mostrar lá de cima de Jesus, amém? Amém! 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 Meu Deus, quantas vezes eu preciso de alguém, uma força quanta coisa não vai bem. É incrível não adorando a gente procurar, não tem nem nem. Os de perto deveriam me ajudar, mas eu estou sem falar, sem dar nenhuma explicação. Nessa hora que eu me lembro do irmão, daquele filho fora do que dizia, vai pra quem fazer uma beleza pra esse amigo. Amém! 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 Amém!